E aí família, tudo verde né? Eu vim atualizar vocês aqui sobre as últimas do Palmeiras Tem notícia não muito boa, mas não interessa né? Boa ou ruim, a gente tá sempre aqui pra falar do verdão Queria pedir pra vocês aqui, pra que vocês mandassem esse vídeo pra um amigo aí, conhecido Ó, se inscreva lá no canal, dá uma palestrina, estamos perto de bater 130 mil Se você tá assistindo e não é inscrito, já se inscreva aqui pra fortalecer o canal Deixa o like, tá? Ajuda muito, ativa o sino de notificação também, isso é muito importante Eu vou deixar um recadinho pra você que gosta de fazer investimentos E a gente já volta aqui correndo pra falar sobre o Palmeiras, belezinha? E aí família, gostaria de ganhar dinheiro sem sair de casa? Bom, com a Binômio isso é possível e eu vou te explicar como A Binômio é uma plataforma de negociação online, onde você só precisa de um computador ou um celular com internet Pra se conectar e aproveitar tudo Pra usar a Binômio é super simples, você só precisa acertar a tendência do gráfico E acertando você pode ganhar até 90% do valor investido Lembrando que quando você se registra na Binômio, você ganha logo de cara uma conta demo Para você testar e aprimorar todas as suas habilidades Antes de você sair aí depositando o seu dinheiro de verdade E tem coisa boa por aí, como o canal Uma Palestrina é parceiraço da Binômio Utilizando o cupom de desconto que tá aparecendo aqui na tela, o valor do seu depósito vai dobrar Isso mesmo, depositou 20, ganha 40, depositou 40, ganha 80 e assim por diante Não esqueçam também de seguir a Binômio nas suas redes sociais, que também tá aparecendo aqui na tela Pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo aí na Binômio Clique aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição Aprenda com a conta demo, use o cupom aqui do canal e boa sorte Tamo junto, Binômio e Uma Palestrina Vou começar falando porque temos que se manter em alerta Principalmente nessa fase decisiva que iremos entrar agora Domingo tem o primeiro jogo aí da final da Copa do Brasil Gente, ontem foi escandaloso o que fizeram com o Palmeiras Nossa, a Cássia tá chorando por conta de um lance que nem foi pênalti, nada Eu sei que vai ter gente falando isso Sim, né? Na verdade não é choro É a realidade e é justiça A entrada que o goleiro deu no Lucas Lima, gente Aquilo lá era pra expulsão direto, sem choro, sem manha O VAR nem foi acionado, né? Isso é uma vergonha E aí a gente fala, a gente pensa o seguinte Por que isso tá acontecendo agora? Nos últimos jogos também tivemos lanços polêmicos Que eu falei aqui em todos os pós-jogos E por quê? Será que foi depois da declaração do Abel? Será que foi depois do vice-presidente da CBF lá falar aquela merda Dizendo que o Palmeiras quer ganhar tudo? Coincidência, gente? Será que é coincidência mesmo? Ou será que estão fazendo isso aí pra prejudicar o Palmeiras? Temos que se manter em alerta Principalmente agora pro jogo de domingo, né? Quero, se o Palmeiras ganhar, que seja na bola Se o Palmeiras perder, que seja na bola, tá? Por favor, porque realmente o que está demonstrando É que tem alguma coisa além e não é normal Por conta depois daquela declaração que o Abel deu, né? Que foi à frente aí e defendeu o Palmeiras Maurício Gagliotti calado novamente Isso me incomoda e eu vou repetir Eu vi num dia que eu reclamei sobre o Maurício Gagliotti Eu vi gente falando, ele tá trabalhando nos bastidores Que bastidores que ele tá trabalhando? Se ontem a gente foi prejudicado novamente Era um jogo que não valia merda nenhuma Caguei se o Palmeiras perdeu ontem Realmente não liguei mesmo Mas se preocupa, porque iremos entrar em fase decisiva Tá? Então, é isso Sobre esse assunto Vamos entrar falando aqui agora Sobre o Borré E depois a gente fala aí sobre o que o Abel decidiu Sobre o Borré, gente Eu já havia comentado com vocês aqui no canal Que o Palmeiras tinha interesse nele Que o Palmeiras tava conversando com o empresário do jogador e tal E que até hoje o Palmeiras teria uma resposta Na verdade essa resposta saiu ontem E o presidente do River falou que o Borré quer continuar no River Ele quer fazer a renovação aí de contrato com o River E o empresário do Borré confirmou que a primeira escolha seria se manter no River A não ser que ele não feche Ele vai ficar até junho E aí ele decida aí o caminho dele Então, é um não ao Palmeiras Provavelmente porque o Palmeiras não vai continuar esperando ele até junho Né? Ele não é o melhor jogador também do mundo Pra gente ter que ficar esperando É, o Palmeiras pode ir atrás de outro Já tá pensando aí num plano B Logo a gente traz outros nomes Mas eu vi algumas pessoas, né? Uma parte da torcida reclamando e falando que O Barros que não sabe fazer negociações O ano passado tivemos muitos problemas com negociações Vários e vários nãos Né? Principalmente com técnicos Alguns jogadores também E será que a culpa é realmente do Barros? Será que é porque ele não tinha a mesma mordomia A mesma autoridade que tinha quando era o Matos aqui no Palmeiras? Não sei A gente vai ver no decorrer dessa temporada Se realmente o Palmeiras não está conseguindo avançar nas negociações Porque ele está sendo lento Ou se é o Galiote que está brecando Porque nós já sabemos, né? Que ele não vai fazer investimentos altos Ele já falou isso Né? Então a gente já está sabendo ali Que o máximo que vai vir É, sei lá, acho que uns 4 jogadores Mas nada extremo, né? Não vamos fazer nenhuma loucuras Então não espere o Palmeiras trazer um jogador caríssimo Que eu acredito que não vai acontecer A não ser que entre alguém como moeda de troca Aí pode ser, né? Caso ao contrário, não Então a novela Borré ganha um fim Até onde eu sei A não ser que, né? Nos bastidores aí aconteça algo Uma reviravolta aqui Não dá pra se esperar mais nada aqui no Palmeiras E aí ele seja contratado Mas até então A notícia que saiu ontem Inclusive é que ele disse não E ele pretende continuar no River Agora o último assunto aqui do vídeo, né? Que é sobre o que o Abel decidiu aí E o Abel, gente Decidiu, né? O que ele vai fazer no campeonato Desculpa No campeonato paulista Ele disse que vai usar como base O time que ele colocou ontem Né? E aí é a hora da torcida Estar junto com o Abel Eu pedi muitas vezes aqui Que o paulista fosse ignorado, né? Que usasse a base Que descansasse os jogadores titulares Porque realmente é um campeonato Que a gente não tem o valor Que a gente merecia Ganhamos o ano passado É, o ano passado Em cima do nosso maior rival Então alegria maior que essa não tem Os jogadores do Palmeiras Precisam de descanso Depois dessa maratona Porque o calendário de 2021 Também está apertado Então, assim, vai ter que se redobrar Nós temos a decisão da Copa do Brasil Nós temos depois a Recopa Se o Palmeiras for campeão Da Copa do Brasil Nós teremos a Supercopa Logo entra ali É, a fase, né? Do, da Libertadores Então, assim Precisa realmente poupar os titulares Precisa dar um descanso Eles merecem isso Até porque, né? Já acabaram o Campeonato Brasileiro Já vamos entrar aqui No Campeonato Paulista Então temos que estar juntos Não adianta ficar Cobrando e pedindo a cabeça do técnico Que se daqui Cinco jogos O Palmeiras O Palmeiras perderam cinco jogos Do Paulista Não adianta aí Querer ficar pedindo a cabeça do técnico Porque eu acho Que realmente nós temos Outras prioridades Nesse momento E eu estou junto com o Abel nessa Né? É, todo mundo reclamou Da escalação ontem Eu vi Eu também achei meio estranha Mas eu não reclamei Até porque era um jogo Que não valia nada E o Abel sabe o que está fazendo O Vitor Luiz Já pode até mesmo Ser aí Uma estreia, né? Reestreia Que já jogou aqui no Palmeiras Contra o Corinthians Na lateral esquerda Então poderemos ter essa surpresa aí Pro jogo do meio da semana aí Contra o Corinthians O Vitor Luiz De volta Eu gosto do Vitor Luiz Gente, eu acho ele um pouquinho afobado Mas ele é um cara esforçadinho, né? E assim Dá pra usar Muita gente reclamou do Esteves Diz que ele não era um lateral Pra vestir a camisa do Palmeiras Então o Vitor Luiz Tá de volta E vai ganhar aí O lugar do Vinha Quando o Vinha não puder Estar com o titular Eram essas informações de hoje Queria saber a opinião de vocês Como eu falei Manda pra um amigo aí Pra um conhecido Pra gente chegar logo A 130 mil Tamo junto família Um beijo no coração de vocês Deixa um comentário Que é muito importante E avante Palestra Tchau